Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Martins do canal Se Torna Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E agora o quinto e último vídeo da nossa série, para finalmente você entender como funciona a análise de crédito, ter o seu score alto e também ser aprovado em bons cartões de crédito. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como aumentar o seu score de fato, da forma correta e sem ficar criando mitos por aí. Então assista esse vídeo até o final que você vai entender de fato como funciona. Só que nesse momento é extremamente importante que você tenha assistido o segundo vídeo da nossa série que eu explico como funciona o score. Se você não entender como funciona bem o score, vai ficar difícil de você colocar todas as dicas em prática. Então volte se você ainda não assistiu esse vídeo, vá no segundo vídeo da nossa lista, que aí você vai entender como ele funciona, para aí sim colocar essas dicas que são muito boas em prática. Se você tem dúvidas desse assunto, também provavelmente você não é inscrito do canal da Fórego. Então clica no botão de inscreva-se que está logo abaixo do vídeo, que você vai receber os melhores vídeos. E também me siga nas redes sociais, só digitar Se Torna Investidor no YouTube ou no Instagram e você vai ter acesso ao nosso conteúdo. E não deixa de acessar o grupo no Telegram, que é um grupo VIP exclusivo e gratuito. Então o link desse grupo está lá na descrição dos vídeos do canal. Então é só você acessar o Se Torna Investidor e por lá vai acessar o nosso grupo. A primeira dica para você sempre aumentar o seu score é manter sempre os seus dados atualizados. Esses dados, quando eu falo para você, não é só os dados no site do Serasa, do Boa Vista ou de outros birôs de crédito. É você manter a atualização também no seu banco, que você tem conta, nos fornecedores de água e luz da sua região. Aqui em São Paulo é a Sabesp e a Enel. Então você tem que ver na sua região quem fornece a energia e água, veja se eles estão no seu nome. Às vezes você está morando em uma casa que está no nome de outra pessoa e aí você não tem muitas informações. Quando você não tem os seus dados atualizados, os bancos eles enxergam como se você estivesse se escondendo deles ou se não tivesse nada no seu nome ainda. Então tente sempre ver se os dados estão atualizados, de telefone, veja se a conta está no seu CPF, veja se o endereço de e-mail ou o endereço físico está tudo atualizado corretamente, se não tem nenhuma informação errada. Isso é relevante sim para quando o banco procurar você. Porque você precisa mostrar que você está disponível para ser cobrado. Quando você fica se escondendo, parece que você está se escondendo porque não tem nada atualizado, o telefone que você tem no banco, você já trocou cinco vezes, ainda não trocou no banco, mostra que você está correndo. Então o banco, como ele prioriza a segurança, que é o que eu expliquei aqui no primeiro vídeo da nossa série, ele vai ficar com preocupação. Será que ele vai ter uma segurança grande emprestando dinheiro para você ou fornecendo um cartão de crédito com limite alto? Então é perigoso, você precisa ter essas informações atualizadas. Então vai lá no site do Serasa, vai lá no site do Boa Vista, nos locais que você tem conta bancária, nas instituições que você tem serviços, por exemplo, telefone, veja se a conta está atualizada corretamente, se está todos os dados escritos de forma correta, se não está no nome de solteira as informações, se você já é casado. Veja tudo isso e deixe tudo atualizado corretamente que você vai começar a ver essa pontuação mudando, porque você vai ser mais aprovado e isso vai gerar consequências também na pontuação do Score. A segunda dica é você fazer os pagamentos em dia, mas de preferência antecipada a data de vencimento. Vou te explicar por quê. Como eu expliquei aqui no segundo vídeo da nossa série sobre como funciona o Score, um dos históricos que o Score analisa é o histórico de pagamentos. Só que existem alguns erros nesse sistema, porque o Score é um sistema e todo sistema tem falhas. Um deles é o registro de informações erradas. Então, por exemplo, você paga a sua conta no dia do vencimento e por algum motivo o sistema bancário atualiza essa informação lá no Serasa de forma atrasada. Aí mostra que você pagou um dia depois do vencimento. Isso pode acontecer com muita frequência em finais de semana quando há o vencimento em um sábado ou em um domingo. E aí a compensação bancária é na segunda-feira e aí o vencimento é arrastado para segunda e o pagamento também. Só que às vezes lá no Serasa não. Vai registrar que o boleto estava para dia X, que era no domingo, e foi pago na segunda-feira. Então isso pode ser um erro que vai afetar a sua pontuação do Score. Então você pagando antes do vencimento vai ficar mais fácil do sistema registrar antes da data do vencimento. Então é mais uma precaução. Tem pessoas que pagam no vencimento e nunca deu problema. Só que eu vi vários casos, centenas de casos de pessoas que tiveram problema sim, pagaram em dia, só que lá registrou atrasado. Então pagando antes do vencimento vai te dar mais chances de evitar esse tipo de problema. Terceira dica é você evitar muitas consultas no seu CPF. Uma das informações que o Score analisa é as consultas do CPF. Então quanto mais consultas você tiver, para os bancos e instituições financeiras vai ser negativo. Quer dizer que você está atirando para tudo que é lado. Então tome muito cuidado. Não fique procurando muitos cartões de crédito, ficar solicitando muitas coisas uma atrás da outra, que isso pode aumentar esse excesso de consultas e vai derrubar a sua pontuação do Score. Então o que você pode fazer? Se você não conseguir o cartão de um banco, tente depois de 3, 4 meses no mesmo banco, para você evitar esse excesso de consultas. Porque o que acontece geralmente? As pessoas vão tentando vários cartões, é reprovado em vários, e aí vira um efeito bola de neve. Imagina um banco ver o registro de uma pessoa que tentou 10 cartões diferentes e foi reprovado em todos. Você acha que a chance de ser aprovado nesse cartão vai aumentar? Na verdade não, vai ser o contrário. Ele vai ver que 10 bancos recusaram, então eu também vou recusar. Então acaba virando um efeito negativo. Então tenta evitar essas consultas, porque isso não vai gerar muitos números nesse histórico e não vai derrubar a sua pontuação. E também na aprovação vai te ajudar, porque o banco não vai ver aí motivos para te reprovar. Outra dica importante é você ficar sempre de olho no cadastro positivo. O terceiro vídeo da nossa série eu expliquei tudo sobre o cadastro positivo que você precisa saber. Então depois volta na série, assiste. Você já assistiu? Já está sabendo desse assunto. O cadastro positivo pode te prejudicar no score, principalmente se houver esse registro de informações erradas. O cadastro positivo registra até 15 anos de histórico. Imagina você estar tendo registros atrasados de todas as suas contas nesse histórico. Então tome muito cuidado. Se você não está pagando as contas em dia, começa a pagar, porque isso não vai te prejudicar no cadastro positivo. Agora se você está fazendo tudo certo e ainda está aparecendo errado ali, você precisa ficar de olho, porque você pode sim ligar no seu birô de crédito e fazer a reclamação, pedir para eles fazerem essa correção, porque foi culpa deles esse registro errado. Então fique de olho para você não ser prejudicado. A sua score está lá embaixo, porque está tudo registrado errado no cadastro positivo. Então sempre procura essas informações para não cair no erro de ter esses registros errados constantemente e acabar sendo prejudicado nas aprovações. Próxima dica, que nem deveria ser dica, é uma obrigação você pagar as suas dívidas e restrições. Se você tem alguma restrição no CPF, está com alguma negativação, mesmo que seja antiga, faça o pagamento delas que isso pode te ajudar. Como o cadastro positivo registra até 15 anos, pode ser que tenham contas ali que já passou dos 5 anos do score, que a gente chama de caducar, mas não caduca, a dívida não caduca, ela continua registrada no seu cadastro positivo. Ela unicamente sai do histórico de negativação do Biro de Crédito que você tem conta, mas ele continua aí por aí em outros registros. Então normaliza a sua situação, tente procurar feirões de limpa-nome, isso pode ajudar que você ganhe descontos nas dívidas. Geralmente toda Black Friday tem aí alguns feirões grandes e vai te ajudar também nas negociações, ou no meio do ano pode ter. Sempre procure formas de você ganhar descontos, ou até ligue na operadora de cobrança que está te ligando e tenta fazer essa negociação. Isso pode te ajudar a obter um score mais alto. Lembrando que você não vai ficar pagando dívida se você não tem dinheiro. Primeiro regularize sua situação, organize sua vida financeira para você ter dinheiro para pagar essas contas. Porque não adianta não você pegar dinheiro emprestado para pagar uma dívida, é trocar dívida por dívida. Então primeiro organiza suas finanças para assim você ter condições de regularizar sua situação e ter essa mudança no seu score. E a dica mais importante de todas é você não ficar vivendo para aumentar o score. Como eu já expliquei no vídeo do score, o score não é o fundamental para análise de crédito e aprovação. Ele é um dos elementos que pode auxiliar, mas ele não é tudo, não é porque você tem o score baixo que você vai ser reprovado em todos os cartões, e não é porque você está com o score alto que você vai conseguir o mundo inteiro. Então tome muito cuidado, não fique vivendo para isso. Tem pessoas que estão entrando em dívidas, entrando em golpes, caindo em realmente fraudes por causa de pessoas que estão prometendo aumentar o score e isso vai ser prejudicial para você em algum momento. Então não viva para aumentar o score. Trabalhe com o score como se fosse uma consequência. Então siga essas dicas, faça seus pagamentos em dia, evite restrições do seu CPF, que assim gradativamente a sua pontuação vai melhorando. Mas não é porque ela não está aumentando agora que você está em um momento ruim. Na verdade não, você pode sim ser aprovado mesmo com o score baixo e mesmo tendo esses problemas de registro na pontuação. porque o score, como eu falei, não é o fundamental para aprovação. O banco hoje prioriza o relacionamento e o quanto que você está interessado em ser um bom pagador. Então é isso que o banco está analisando e ele tem outras formas de consultar isso que eu expliquei no primeiro vídeo da nossa série. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, desse vídeo de hoje ou da nossa série, deixa nos comentários que é extremamente importante que nesse momento você não tenha dúvidas. Então deixa nos comentários e nós vamos te ajudar. E eu agradeço a todos vocês que assistiram a nossa série de vídeos. Agradeço a Foregon pelo convite para vir aqui no canal e trazer esse conteúdo para vocês. Pessoal, clica no botão de gostei para ajudar outras pessoas que precisam conhecer esse conteúdo. Porque você clicando no botão de gostei, outras pessoas também recebem o nosso vídeo como recomendado no YouTube. E também visita o nosso canal Se Torno Investidor para assim você tirar mais dúvidas sobre esse assunto e finalmente conseguir organizar suas finanças e também por que não começar a ser um investidor de sucesso. Pessoal, agradeço por terem ficado até o final desse vídeo. Desejo toda a sorte do mundo para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.